E aí pessoal, vamos fazer um trial de como matar o pinguíno, o pinguíno, o que é so easy, tem um grit nesse jogo né, dá o dash e dá um tirinho, ó, aí ó, ó, o dano que dá, ó. Ó, o dano que já está tudo tá me, ó, ó, o dano, o dano que já está tudo, ó, ó. Eu acho que em dois vezes corrigiu isso, ou acho que... não, pera, acho que em três vezes corrigiu. O que são isso? Esse foi o melhor tutorial que a gente pode encontrar no YouTube. E aí